emissora do grupo Folha da nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram, você pode acompanhar as imagens deste programa, logo mais, esse programa estará disponível em podcast, todas as plataformas, Spotify, Deezer, Amazon Music, você pode acessar e encontrar o podcast do Folha no Ar e logo mais ainda, às 17 horas, reprise deste programa na Plena TV. Sejam todos bem-vindos, uma ótima quarta-feira, vamos às principais informações desta manhã. Com o Instituto Nacional de Meteorologia, nós temos a previsão do tempo para campos, que é de tempo parcialmente nublado, a possibilidade de chuva no decorrer do período. A máxima de hoje não deve passar de vinte e quatro graus, enquanto que a mínima fica em dezenove. Agora aqui no centro de campos faz vinte e dois graus. Hoje com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com a Miriam Carvalho, diretora geral e Carlos Eduardo Terra, vice-diretor geral do ISEPAM, essa instituição centenária de campos, né? E que vem, eles vêm para contar um pouco desse, essa história aí, são cento e vinte e seis anos, né? A instituição existe desde mil oitocentos e noventa e quatro, tem uma mega estrutura, né? Podemos dizer assim, até a Miriam falava agora aqui na abertura internamente, antes da abertura, é uma cidade, né? São muitos, muitos colaboradores, servidores, são quase dois mil e duzentos alunos, já teve quatro mil, então vamos falar um pouco dessa história, vamos também falar dessa pandemia, quatro mil, três mil lá dentro de uma instituição com a pandemia, que sem pandemia já é uma pandemia, já é um sufoco, imagine com pandemia, né? Então, né? Muito sério, muito complicado, como é que é pra controlar toda essa situação, né? Vamos falar com os dois, eh, convidados, a Miriam e o Dudu, né? Que eu já agradeço a presença de vocês e vamos falar também do processo seletivo, que eu tenho aqui já as informações de que o ISEPAM é uma das escolas mais procuradas aí no estado do Rio de Janeiro, o maior número de inscritos para esse processo seletivo, né? É do ISEPAM, e que é bacana, né? Bom demais pra gente entender um pouco e saber da potência que a nossa cidade tem. Agora mesmo, no blog do Cristiano Abreu Barbosa, na, no portal da Folha da Manhã, o portal folha1.com.br, ele anunciava, né? O Liceu de Humanidade de Campos, é, sendo aí a primeira escola da rede estadual da região a ser trilingue, com francês, inglês e espanhol, né? Então, muito bacana, muito bom e ter também agora o anúncio aí dessa, eh, retomada com força do, do ISEPAM, que é um instituto superior, é uma faculdade, né? De graça. Então, a gente vai falar com os professores aqui agora e até mesmo abrir um pouco mais essa, essa informação do ISEPAM, para que as pessoas possam ter acesso aí, explorar e aproveitar melhor esse serviço, como diz hoje em dia, como é que é, eh, esse equipamento, né? Do, 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 do governo do estado. Muito bom, Dudu e Miriam, dentro de instantes eu já chamo vocês aí. E o Arnaldo também já está chegando, pra, claro, compor aqui essa bancada. O programa tem o oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e tem o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de jornal Folha da Manhã, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Vamos conferir as manchetes aqui e você confere o conteúdo aí do jornal, numa banca próxima a você. Manchete principal da Folha, Vladimir leva a Câmara a abono de dois mil reais para servidores. Prefeito entregou proposta para pagamento em janeiro. Benefício vai injetar vinte e seis vírgula sete milhões de reais na praça. São cerca de doze mil oitocentos e setenta servidores, quase treze mil servidores efetivos em campos, né? Então, é, pra todos os servidores. Sessão polêmica e confusão após o Ciprosep ser barrado. Os detalhes sobre este abono nós vamos comentar ao final do programa. Então, você continue ligado assim que a gente terminar o nosso nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui com os convidados, a gente vai para os comentários, porque repercutiu muito e os professores, por exemplo, seguem cobrando aí o seu vale, né? Que não saiu e foi suspenso e agora, né? Veio esse abono que para muitos professores não representa abono e sim uma, um reembolso daquilo que eles já gastaram. Superfaturamento, o Ministério Público denuncia a ex-prefeito e vereadora em Kissamã. Goitacais inicia processo de escolha da nova diretoria. Atraso de salário gera terceira paralisação. Entre outubro e dezembro, a UPA já contabiliza aí a terceira paralisação. Uma das faixas diz aqui, médicos da UPA Campos sem salário. Paralisação. Valorize o médico, estamos sem salário, diz uma outra faixa. E o protesto do corpo clínico da UPA afirma que não recebeu o salário de outubro e só atende emergências. Com destino a Macaé, Polícia Rodoviária Federal apreende 130 quilos de pasta base da cocaína. Calendário, cota única do IPVA com desconto de 3% em 2022. Mato alto e buracos em estrada da zona rural. assentamento zumbi e ainda inscrições para FESCAM prosseguem até sexta-feira. Tá na capa do jornal Folha 2, a matéria inclusive do Matheus Berreal. E aqui tem um destaque aqui, mas é sobre o mato alto e buracos em estrada da zona rural. Uma imagem do, na capa do jornal, longa espera. Moradores relatam que desde o asfaltamento há cerca de 20 anos, nada foi feito no assentamento do zumbi. E pra fechar aqui a capa do jornal, na parte superior aqui do jornal, em destaque, Campos investiga Omicron em cinco novos internos. Tem cinco novos casos da Covid em Campos e esses cinco casos estão sendo investigados genomicamente pra saber se é a variante Omicron. Bolsonaro mente, xinga e abre Brasil a não vacinados. Tá na página quatro, no ponto final do jornal Folha da Manhã. O Arnaldo Neto já chegou aí pra compor a nossa bancada e eu vou trazer aqui então bom dia e cumprimentar os nossos convidados e logo a seguir a gente começa esse bate-papo aí que eu tenho certeza vai ser muito produtivo. Miriam Carvalho de Araújo, que é a diretora geral do Izepam. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. Ontem me mandaram em uma pauta à tarde lá, eu falei com o Arnaldo, Arnaldo, manda pra gente que é coisa boa. Falei, então vamos trabalhar, acordar cedo. Professor acorda cedo, né, até no feriado. Enquanto mais, dia de semana. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar. Muito obrigada. Muito bom dia. Eu quero também agradecer a oportunidade, porque realmente poder trazer um pouco do Izepam pra toda a comunidade campista, nesse tempo tão extraordinário em que nós lutamos com o distanciamento e já a possibilidade de todo o retorno dessa normalidade, entre aspas, há muitas questões a serem colocadas. Então, eu agradeço a oportunidade e com certeza esse encontro será muito especial. bacana. O Dudu já esteve conosco aqui recentemente, fazendo muito bem, por sinal, repercutiu muito bem aquele programa, uma avaliação sobre o Enem, né, e agora ele tem a oportunidade de também trazer aí um pouco do seu trabalho no Izepam. Pelo menos, eu acho que você assumiu lá em 2014, conforme você falava, né, Dudu, mais cedo. Eu assumi, como foi? Primeiramente, bom dia. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu assumi em 2014 como professor, mas a nossa gestão, né, como direção, ela vai de 2000, foi de 2018 até 2020. Aí, mas a gente está em 2021, né, o que é que aconteceu? A pandemia. Então, a gente está estendendo a nossa gestão, porque não teve como haver um processo de seleção nesse período. Ah, perfeito, perfeito, sem dúvida. E o Arnaldo Neto, que está conosco também, claro, na bancada essa semana. Meu caro Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre bom contar com você aqui no Folha Noir, primeira edição. Bom dia, Nogueira, bom dia aos nossos entrevistados, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Ontem foi uma cobertura puxada, né, o negócio está complicado. Mas, enfim, ontem acho que eu fiz oito postos, acho que tinha anos que eu não fazia oito postos em um dia, mesmo. Então, assim, além de fechar o jornal. Teve um momento ontem, Nogueira, que eu estava acompanhando a sessão da Câmara de Campos, a sessão da Câmara de São João da Barra e editando uma matéria de economia de Kissamã, ao mesmo tempo. Você tem noção de como estava a cobertura ontem. Mas, assim, a gente vai falar... Pois é, pois é. Mas, aqui, mas o Arnaldo, ele é, assim, multifacetado, assim, né, Antônio? Ele é da educação do São João da Barra e está emprestado aqui. Então, rapaz, aí a gente estava nessa correria ontem, mas esse noticiário todo a gente vai comentar no final do programa. Só destacar que você colocou aí em relação a essa questão do auxílio tecnológico, né, ontem eu usei esse termo suspenso, o próprio prefeito Vladimir entrou em contato comigo falando que não houve suspensão, isso é uma substituição e que seria a pedido dos próprios servidores, mas não está repercutindo muito bem. Entre os profissionais... Travou aí. Travou sua conexão, Arnaldo. Voltou. Vê lá. Conseguimos, sim. Beleza. Então, eu só falo aqui entre os profissionais da educação não repercute nada bem essa mudança, mas a gente comenta com detalhes lá no final do programa. Perfeito, Arnaldo. De fato, como eu disse aqui um pouco mais cedo, também não repercutiu bem, não. A coisa está assim, do tipo que é só um reembolso e não houve gratificação nenhuma, enquanto que outros receberam uma gratificação, um bônus, né. Mas vamos lá, deixa eu trazer... Arnaldo, se você me permitir, posso abrir essa primeira parte aí? Por favor. A gente se separou aqui muito bem, três temas pra gente conversar no programa de hoje, que é um pouco da história desses 126 anos, né. No segundo bloco a gente fala bem sobre pandemia, sobre essa coisa toda. E no final, então, a gente fala sobre o processo seletivo e que tem no ISEPAN um dos mais procurados do estado do Rio de Janeiro. Ô Miriam, eu começo com você e o Dudu, por gentileza, pode complementar, serve a mesma pergunta para os dois. Conta um pouco dessa história de vocês. Você contava sobre a sua passagem, você começou na rede pública estadual, né, em Vila Nova, no CEP Vila Lobos, depois Vila Nova, depois foi para Saturnino Braga, enfim, em 94, em 1994, você assumiu o ISEPAN. Já era ISEPAN ou era IEPAN naquela época? Então, mais uma vez, bom dia. O ISEPAN se tornou ISEPAN porque esse acréscimo, porque ele se tornou Instituto Superior de Educação. 2000, ele tinha esse formato que toda comunidade campista já conhecia. O que que muda a partir de 2001? Quando nós, então, passamos a pertencer à fundação, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, e que faz, dentro desse processo, a interiorização do ensino superior. Então, o Instituto de Educação, ele passa a pertencer a esta fundação como uma das unidades de ensino superior. Então, com a interiorização do ensino superior, nós passamos, então, com o curso, à época de normal superior, a constituir um Instituto Superior de Educação. Então, daí vem essa a esta fundação. Quando eu cheguei ao ISEPAN, antigo IEPAN, nós tínhamos somente a educação básica ali, que já era sempre muito marcante, o quantitativo de turmas e essa identidade da formação de professores, que sempre marcou a história do Instituto. E quando a gente olha, assim, a história, eu estava aqui revendo algumas imagens e textos que nós publicamos no ano passado, com os 125 anos do ISEPAN, e quando olhamos essa trajetória, o Instituto é realmente uma unidade de ensino, vão surgindo, à medida que as novas demandas da sociedade também vão exigindo do Instituto que ele se adeque e que ele também atenda a demanda da sociedade. Eu queria, assim, cronologicamente, apenas dizer que em 2009, a licenciatura em pedagogia foi implantada e nós temos 21 turmas de licenciatura em pedagogia, com altíssimo índice de aprovação em todos os concursos, aprovação para mestrado, aprovação para as especializações lá do censo, os concursos públicos, tanto do município quanto dos arredores, o índice de aprovação é elevadíssimo, assim como nossos estudantes do curso normal médio, que é, nós chamamos o normal médio de um carro-chefe, o carro-chefe do Instituto por quê? Porque a história, essa história centenária do Instituto, ela vem justamente da escola normal e o Instituto, diferente de outras unidades de ensino da cidade, ele foi construído para ser uma escola, ele foi construído com esse propósito, ali não houve uma aproveitamento de espaço, então, tudo que se pensou para aquele lugar, pensou-se em educação, então, tira educação, aquela estrutura predial é uma estrutura de ponta, nós olhamos para ela uma construção de quase 70 anos, que não tem uma rachadura, é impressionante o que foi feito ali, então, quando eu olho para esse prédio, nós também olhamos para a constituição daquilo que se pensou para acontecer naquele lugar, então, o ISEPAM, ele é um diferencial também em termos de estrutura física, o espaço, nós temos 14 mil metros quadrados de área, então, os anexos, a escola infantil, ela é totalmente independente, nós temos primeiro e segundo pavimento, ainda não temos elevador para acessibilidade, mas temos uma estrutura no térreo que a gente busca atender a essa demanda, então, voltando cronologicamente, nós tivemos aí a história marcada no nosso município com a escola normal, essa escola normal que absorveu não somente a comunidade campista, mas os seus arredores e formou pessoas de grande imponência na sociedade, nós temos pessoas que passaram pelo instituto e que fizeram a história na carreira política, na medicina e tantas outras áreas de formação. em 2002, iniciou-se o curso normal superior, em 2009, a licenciatura em pedagogia, e depois nós, a partir de 2010, o instituto passou a participar do processo de seleção para programa de bolsa de iniciação à docência. instituto da nossa região a concorrer com todas as universidades federais e estaduais em Brasília. Quando o nosso primeiro representante foi lá participar de uma reunião, ninguém sabia onde posicionar o ISEPAM, porque não havia ali, não era uma universidade, e o ISEPAM estava lá representado desde 2010, nós participamos desse programa de bolsa de iniciação à docência, onde os nossos estudantes da licenciatura recebem uma bolsa de auxílio para participarem, nós colaboramos já com dez escolas do município atendendo às necessidades de alfabetização e letramento. Quais eram as escolas atendidas dentro desse projeto? Escolas com baixo IDEB. Então, na história, nós temos aí mais de duzentos bolsistas que já passaram por esse programa dentro dessa estrutura. Então, isso marca também a situação acadêmica, o avanço acadêmico do instituto. Em 2011, foi a primeira licenciatura em educação do campo. Abriu-se isso, abriu portas para o instituto também. Logo depois, em 2012, nós passamos também a ingressar no sistema de seleção do SISU. Então, nós temos hoje o ingresso ao ensino superior pelo SISU, nós temos os alunos que são cotistas, eles atualmente as bolsas estão em dia. Bastante interessante para esse estudante, isso animou muito o ingresso através das cotas. Então, nós temos aí hoje, eu acho que em torno de uns quinhentos reais é o que eles recebem de bolsa. Houve um tempo que elas estiveram suspensas, mas tudo isso está regularizado. Em 2014, nós iniciamos o primeiro curso técnico. Então, o instituto que tem essa identidade na formação docente, entendeu que havia uma demanda e que nós precisaríamos avançar, porque enquanto instituição pública, todo o tempo nós nos sentimos com necessidade de lutar, de buscar aquilo que representa a permanência daquela instituição. Porque há uma fragilidade, às vezes, em termos de quantas vagas nós vamos conseguir, nós vamos conseguir manter a vaga pública, que é um direito público adquirido. Então, a necessidade de que você abra esse leque, de que a comunidade possa estar naquele espaço que foi construído para a nossa sociedade, que nós, então, estivéssemos ofertando outras possibilidades. Então, em 2014, nós tivemos a aprovação do primeiro curso técnico e um técnico em secretaria escolar. E teve uma adesão, assim, esplêndida. A procura, o número de inscritos foi extraordinário. Nós temos já aprovados como secretário escolar e como é, é uma formação que não tem, nós não temos hoje no município e nem nos arredores. E, desde o momento que a legislação passou a exigir que o secretário escolar tivesse uma formação específica, houve uma corrida também. Essa demanda cresceu muito. Então, a gente tem agora, por exemplo, mais 80 vagas disponíveis para 2022. Então, é um curso de três períodos, são três semestres, isso subsequente. Então, a gente tem isso. Em 2020, nós abrimos um novo curso, também técnico, agora integrado ao ensino médio, que é o curso de informática. E aí, a gente vem caminhando. Nós tivemos, no meio desse processo, em 2012, a primeira pós-graduação em GCN. E agora, nós estamos pleiteando a abertura, a aprovação para uma nova pós-graduação, lá do Censo. Então, realmente, o Instituto, ele marca uma trajetória de avanço, de crescimento. E, se me permite ainda fazer mais uma observação, o grande diferencial do Instituto é o colégio de aplicação. O que significa esse colégio de aplicação? O Instituto, ele é o seu próprio espaço de prática pedagógica. Então, o nosso estudante, tanto da licenciatura, quanto do curso normal médio, ele pode vivenciar a prática, o cotidiano escolar, e cumprir toda aquela exigência de cargo horário, de estágio, ali, no próprio Instituto. Então, isso nos garante uma manutenção. Então, no plano estadual de educação, tanto nós, quanto o ISERJ, que é o outro instituto que possui um colégio de aplicação dentro da rede Faietec, nós fomos, então, preservados enquanto colégio de aplicação. O Instituto é reconhecido como colégio de aplicação por volta de 2013, mais ou menos. O nosso prédio foi tombado em 2012. Nós temos esta garantia, mas é uma garantia que sempre nos deixa apreensivos. Até quando nós teremos essa garantia? Porque há sempre aquela iminência de que, não, isso não é dever do Estado, isso é dever do município. Então, todo o tempo, na história do Instituto, aqueles que ali estão, sejam gestores diretos, ou todo o grupo que compõe os docentes e os servidores em geral, estão lutando pelo direito de permanecer. Que o Instituto continue oferecendo aquilo que ele se propôs a oferecer. Quando nós assumimos a gestão, em 2018, a fala na comunidade era o ISEPON vai fechar. Porque nós vínhamos daquele momento crítico de crise econômica. Sem verba, uma greve longa em 2016 ou 2017, foram cinco meses de greve. Então, a crise econômica do país e do Estado, em especial, algo que afetou profundamente. Então, havia aquele pensamento coletivo, o ISEPON vai fechar. Então, quando nós assumimos em 2018, nós tínhamos um compromisso de resgatar a credibilidade do Instituto. E aí, muitas pessoas chegaram junto. Porque a comunidade campista ama o ISEPON. Os professores amam o ISEPON. As famílias que ali estão com seus filhos... E muitas doações, até que as verbas começassem a chegar regularmente. Hoje, a gente vive um momento mais tranquilo em relação a isso. Mas, avançamos. E, com certeza, a comunidade tem percebido isso e tem visto a diferença daquele momento inicial até aqui. Novos ares. Vou deixar do complemento. Então, é interessante o seguinte. Deixar ser bem claro aqui. O ISEPON, como a Emília colocou, ele não pertence à rede estadual de ensino. A Secretaria Estadual de Educação, que é a SEDUC. A gente está ligado à rede FAETEC, que é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Assim como a UEMF, assim como a UERJ. Isso é uma coisa que a comunidade precisa até entender, porque a forma de ingresso é totalmente diferente. Pela rede estadual, você tem uma forma onde todas as escolas do Estado têm lá uma trípola fácil, e o ISEPON não é assim. E a gente tem um processo particular próprio, que está associado à FAETEC, não próprio do ISEPON, mas da rede FAETEC, de ingresso do pessoal. E a pessoa precisa entender como é que isso acontece. Porque a gente recebe muita ligação. Ah, porque eu quero transferir meu filho da escola tal do Estado para o ISEPON. Mas não pode. Por que não pode ter tudo do Estado? É, mas a gente atende a outra secretaria, não é a Secretaria de Educação. Outra coisa que a Miriam falou que eu achei bem interessante, essa questão dos cursos. Muitas vezes a gente, não falando mal de curso nenhum, mas as pessoas, na fase de escolha, ah, eu vou fazer um curso porque eu quero emparcar, porque eu quero trabalhar no porto. Isso é legal também. Só que essa área de educação é impressionante como a gente vê as nossas alunas e alunos conseguindo estar no mercado de trabalho com certa facilidade para os bons, que às vezes você não consegue enxergar em outros cursos. A área de educação ficou por muito tempo, e ainda é, marginalizada. Ah, coitado, é o professor. Mas eu não concordo muito com isso. Tem gente que não vai concordar comigo, mas as pessoas conseguem trabalhar. O profissional de educação, ele consegue trabalhar em mais de um lugar e, consequentemente, formar uma renda que possa atender a sua necessidade. Então, assim, tanto para o pessoal que faz o normal médio, tem muitas escolas particulares da cidade que atuam nesse segmento infantil, fundamental, que pegam essas meninas que já saem prontas do Zepam, porque, como a Miriam falou, nós somos um colégio de aplicação, e lá dentro da escola já se aplica a prática do conhecimento, então já sai dali sabendo trabalhar. E quanto à secretaria escolar, que é extremamente interessante isso, que a gente teve essa sacada de trazer esse curso para o Zepam, porque é uma legislação que exige que a secretária escolar não seja mais uma professora que está perto de aposentar e que ela é desviada para a secretaria. Não é mais assim. Agora é necessário que tenha uma pessoa com uma formação, e não tem ninguém com essa formação. Então, se você está aí, ouvindo a gente, e está querendo arrumar uma forma de trabalhar, seja em escola particular ou pública ou até as duas, porque na educação isso é possível, você pode fazer o processo seletivo e fazer o curso de secretaria escolar, são um ano e meio, são três semestres, você está com uma formação e pode mudar bem a sua realidade de vida. O curso técnico de informática é muito procurado, esse curso não formou a primeira turma ainda, ele é de 2020, então só no ano que vem que a gente vai ter a primeira turma formando. Mas é impressionante que mesmo na pandemia, nós conseguimos, essa turma é a turma da pandemia, eles começaram em 2020, tiveram um mês de aula e ficaram dois anos até agora e continuam online. mas como são da informática, foi até mais fácil para eles, a gente já começou desde o começo a trabalhar com ferramentas do Google, para atender... Bem, o curso está funcionando bem direitinho. Então, é uma satisfação muito grande falar do Zepan, tanto da sua história quanto do passado, do seu presente dentro da cidade. Eu gostaria só de acrescentar algo. A minha história, como você mencionou, Cláudio, é que eu venho de uma trajetória anterior ao Zepan. E eu sempre digo que há um diferencial, há um divisor de águas na minha vida profissional, antes e depois do Zepan. Porque quando eu ali cheguei, eu encontrei uma estrutura pedagógica que fez toda a diferença na minha formação. E nós temos esse diferencial até hoje. E com a fundação, a FaiTec, ela ainda permite, dentro da sua estrutura organizacional, que nós tenhamos o coordenador pedagógico, o coordenador de área de conhecimento, o supervisor, o orientador educacional. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que atua junto conosco. E isso faz toda a diferença nesse cotidiano escolar. O Zepan, ele não é uma escola com ambiente de violência. Nós não temos essa realidade. Por quê? Porque nós atuamos de maneira pontual. Nós participamos do Conselho de Segurança Escolar. Nós estamos presentes, desde que assumimos a gestão, todas as reuniões com a PAMESP Escolar. Nós participamos do grupo de WhatsApp, junto com o comandante da Polícia Militar. Então, qualquer situação, nós agimos imediatamente sobre o problema. E nós ainda temos um público muito diferenciado. E justamente por ter essa equipe que caminha junto e que busca minimizar os problemas e atuar até de maneira preventiva, nós temos uma realidade também muito diferente. Então, uma outra questão que eu gostaria de colocar é que muitas vezes nós já ouvimos dizer que a formação de professores em nível médio, que é o nosso curso normal, ela seria uma formação sem muito valor, uma vez que a exigência de todos os concursos é que você tenha nível superior. E na última reunião em que nós defendemos isso, já no Conselho Municipal de Educação, quando o plano municipal foi aprovado, para então discutir com o plano estadual e chegar ao plano nacional, nós defendemos que esta formação em nível médio, ela seria a formação base para quem ingressasse na licenciatura. Então, eu já, como professora em licenciatura e outros tantos colegas que podem testemunhar isso, o diferencial daquele estudante que passa pela formação no normal médio e ingressa numa licenciatura e o estudante que vem da formação geral e ingressa na licenciatura. A bagagem acadêmica que esse estudante traz é ímpar, porque ele traz, inclusive, a vivência da prática, porque ele já vive esse campo de teoria prática ainda ali na formação em nível médio. Então, de maneira muito frequente, nós temos que lutar, uso essa palavra lutar, porque é uma luta mesmo, quase que braçal, para que a gente mantenha aquilo que é direito da nossa sociedade campista, que é ter acesso a esse tipo de formação. Então, foram e ainda são muitos os momentos de embates políticos para que nós possamos manter essa formação dentro do Instituto, entendendo que ela não é menor em nenhum sentido, muito pelo contrário. O Zepan já teve dez turmas de curso normal, dez formandos. Hoje, nós temos um quantitativo muito menor, até por conta da vaga pública, que acaba sendo reduzido ao longo dos anos. Não é da agora, mas foi gradativa essa redução. Daí, hoje, temos esse quantitativo mais reduzido. Mas essa é a observação que eu queria fazer. Ah, que bom. Não, e tem muita história, aliás, são 126 anos, tem história aqui para fazer um programa inteiro. Eu vou pedir licença a vocês, e nós vamos fazer um rápido intervalo. Tem, e de fato, foi a professora que falou que a Campus ama o Zepan, né? E, de fato, tem um engajamento bem legal aqui em nossas redes. Tem muita participação, tem várias mensagens aqui para vocês. Algumas a gente pode ler aqui, como, por exemplo, agora a Marta Cecília, também colocou aqui, ó. Minha filha também foi fruto do Zepan. Parabéns. Marco Antônio Moreira, que é lá da comunicação da UEMF. Muito bom o curso do Zepan. Fez e faz a diferença na vida de milhares de pessoas da nossa comunidade. Aplaude vocês aí. Minha mãe, hoje, professora aposentada, foi da primeira turma do antigo Zepan. Olha que bacana, né? Gustavo Landim, Sofiati, coloca aqui também no Face, teve aluna de pedagogia que lançou recentemente livro Infanto Juvenil Antirracista. Depois eu ia fazer uma pergunta sobre essa escalada, porque eu soube, o Arnaldo, eu não sei se você sabe, desculpa, mas eu não sabia que, apesar de ser a partir dos três anos, é chamado de creche. O Zepan tem creche. Olha que espetáculo, rapaz. Né? E por aí vai. Tem mais aí, tem Valdo Pessan, também coloca aqui, ó. Parabéns por esta entrevista. Zepan, aplaude o Zepan. Bom, a gente volta, então, em um instante, você continue ligado aí na Folha FM, continue conectado aí conosco, em nossas redes sociais, e a gente volta já já com os professores aqui ao vivo, junto do Arnaldo Neto, no Folha Noir, primeira edição, desta quarta-feira. Oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, também de Proteus, Unimed Campus e Unicred Norte Lagos. e Unimed Campus e Unimed Campus e Unimed Campus